Com apenas alguns dias de nova temporada, já foram compartilhados os primeiros vazamentos a respeito da Operação North Star, incluindo informações do evento sazonal que irá divulgar o novo Rainbow Six Extraction, com uma nova e infectada versão do mapa consulado, novas skins de quarentena e muito mais. Além disso, nesse vídeo a gente vai conferir as primeiras informações a respeito da próxima temporada, que irá adicionar mais um escudão ao jogo. Esse vídeo tá repleto de informações bem animadoras pra quem curte, mas antes de qualquer coisa deixa o seu like aí abaixo pra ajudar o canal GC Gamer, viu? E agora sim, partiu! Bom galera, antes da gente conferir os vazamentos, eu preciso avisar vocês que algumas imagens dos eventos a caminho eu vou estar deixando separado com o link de acesso aqui na descrição do vídeo. Isso porque o Zero Bytes compartilhou essas imagens no seu perfil do Twitter e poucas horas depois a Ubisoft deletou as imagens através de denúncias de conteúdo autoral. Por motivos de segurança eu vou estar deixando as imagens aqui na descrição pra quem quiser ir acompanhando junto do vídeo, ok? Então vamos lá! Começando pelo novo modo arcade da temporada, que são aqueles modos de jogo que ficam disponíveis por um único fim de semana da temporada, dessa vez a Ubisoft tá preparando um modo arcade de tiro na cabeça. De acordo com as regras do evento, o modo de jogo vai ser basicamente um proteger área sem fase de preparação, onde apenas tiros na cabeça são contabilizados. E ao que parece nenhum gadget especial estará disponível, então será o clássico modo trocação de tiro que a galera curte jogar. Provavelmente esse modo arcade deve ser disponibilizado já nesse próximo fim de semana, começando ali pela quinta-feira talvez. Lembrando que o antigo showdown tá previsto pra chegar como o segundo novo modo arcade dessa temporada, mas existem algumas especulações que apontam que a Ubisoft talvez tenha desistido da ideia, então fiquem ligados. Falando a respeito do novo evento sazonal, de acordo com informações também dos Arrowbytes, o evento vai durar por duas semanas, e deve começar ali no finalzinho de julho, mas isso é apenas especulação da minha parte, viu? Mas continuando, o modo de jogo do evento será baseado no objetivo de destruição de ninhos do novo Extraction, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, e clicando aí acima no card você consegue entender melhor essa dinâmica do jogo. Dessa vez a gente vai jogar partidas de 4 rodadas 5 vs 5 no mapa consulado, onde os atacantes terão que destruir os ninhos, e os defensores protegê-los e impedir que isso aconteça. As skins do evento a gente também já checou, e os atacantes terão acesso às skins da equipe de React do Rainbow Six Extraction, incluindo uma skin de arma universal também. Enquanto os defensores terão skins de armas exclusivas e trajes inspirados nos monstros do vírus do novo Rainbow Six. Esse, como dito anteriormente, será um evento completamente dedicado a divulgar o novo jogo que chega em setembro, e é bem legal a temática da parada, com o mapa consulado se tornando um centro de contenção mesmo da equipe. Mas o problema é, muitos de vocês tiveram a impressão de que o Extraction poderia muito bem ser um evento especial do Seed ao invés de um jogo novo, e eles lançarem esse evento parece apenas confirmar que eles podiam ter feito tudo do Extraction dentro do Seed. O que realmente não é muito bom pro marketing do jogo, mas ok. E olha só que massa, diferente do que a gente pensava, a gameplay desse evento vai ser bem diferente. Os atacantes vão ter acesso a todo o seu arsenal de armas com 100 de vida padrão, porém os defensores terão 650 de vida e nenhum acesso a qualquer arma de fogo. Os defensores terão, claro, mais vida, porém a falta de arma é compensada por essa faca nova. Além de existirem essas animações, a facada também será capaz de destruir barricadas com um único ataque, e os defensores também terão arames farpados, e a habilidade de dash do Oryx disponível pra escaparem das armas atacantes. Então acaba lembrando um pouco Doctor's Curse, que foi o evento de Halloween em 2019, mas dessa vez a situação parece um pouquinho mais atualizada do que aquela vista em 2019, né? Agora falando da terceira temporada, só pra deixar claro, eu não gosto de falar de temporadas novas quando uma temporada acabou de começar, como é o caso. Mas esse não seria um vídeo completo de vazamentos se eu não citasse eles, e também esses vazamentos não revelam as surpresas finais tanto assim, então acho que tá tudo certo. Seguinte, as informações foram compartilhadas pelo Benjamin Strike, como sempre. E pra começar ele já antecipou que o nome da próxima operação é Crystal Guard, ou Guarda Cristalizada em português, talvez. De acordo com ele, esse nome tem ligação com o gadget do novo operador, que a gente já sabe através do roadmap oficial que será um novo operador da Croácia. E o Zero Bytes aproveitou a oportunidade e comentou que, o nome do novo gadget especial desse croata é Talon 8, e olha só, é um escudo. Daí você pode tá pensando, mais um escudão por ataque, cara? Sério isso? Visto que a Thunderbird, uma defensora, acabou de ser lançada, a gente terá um atacante com escudo, certo? Mas pra nossa surpresa, não. O Benjamin Strike comentou que a Ubisoft tá preparando um novo defensor pra essa terceira temporada. E sim, eu também fiquei igual você deve tá agora, pensando por que diabos mais um defensor. Visto que eles comentaram no passado em entrevistas, que lançar dois operadores do mesmo lado juntos, como Alibi Maestro, e Lion e Finca, não deu certo. Sem contar que no painel de revelação do ano 6, eles comentaram que hoje, a defesa domina bem mais o jogo do que os atacantes, então de fato é curioso pensar o porquê deles estarem fazendo isso. Mas claro, conforme a North Star vai caminhando, mais informações vão sendo compartilhadas também. O legal dessa história toda é que além do Oza, que é o codinome dado a esse novo defensor croata, além do escudo dele teremos o rework do Goyo também, que irá perder os seus escudos e ficar apenas com um dispositivo explosivo pra aplicar no mapa. Será então que esse novo defensor não é um substituto mais atualizado pro Goyo? Ou será que ele tá mais pra uma Clash 2.0? Particularmente seria absurdo se esse novo defensor tivesse alguma habilidade relacionada com desativação de gadgets, ou fornecesse informação pros defensores. Enfim, a nova temporada será revelada apenas em agosto no Six Major, então ainda tem bastante tempo pra gente aproveitar o evento sazonal e os balanceamentos de mid-season que todos nós amamos, né? Por enquanto deixa sua opinião aí abaixo a respeito dessas informações, e comenta também o que você tá achando da North Star até agora. Comenta aí abaixo e confira os links da descrição pra acessar todas as informações citadas nesse vídeo. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GcGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. GcGamer pra vocês.